Às seis horas da manhã, Daniel e Josué despedem-se da mãe. Os meninos encontram as vizinhas Cíntia, Fernanda e Andresa. Começa a caminhada de três quilômetros pela estrada do Bugri, na zona rural de Goianira. Outras crianças juntam-se ao grupo e seguem para a escola. O percurso é feito a pé, desde que o ano letivo começou. A distância não é a principal dificuldade. O maior problema aqui é a precariedade da estrada. Tem vários atoleiros em vários pontos formados por minas d'água. As crianças vão levando as sandálias nas mãos, com os pés na lama e tomando todo o cuidado para não caírem. E elas só enfrentam essa vida difícil porque o ônibus do transporte escolar não passa mais por aqui. Crianças pequenas de cinco, seis anos não tem escolha. Muito difícil ir para a escola assim? É. Os alunos seguem sujos e cansados. Muito difícil, cansa demais, acorda cedo. Já levei um tombo. A estrada ainda tem erosões. Algumas alcançaram as cercas das fazendas e invadiram parte do caminho. A pista é mais estreita em alguns pontos. Uma situação que deixa indignados os pais dos estudantes. Eu tenho duas filhas, uma de 13 e outra de 14. Às vezes eu tenho que ir buscar elas. Desde janeiro que o sacrifício é esse. E agora está bom porque é o seguinte, a chuva parou. Mas quando se continuar a chover, vai ficar pior. E hoje a estrada ainda permite a passagem de carros, porque o tempo estiou. Olha só depois de uma chuva como fica o lugar. Com o celular, um chacareiro filmou a situação, que lembra um rali. Carros deslizam no barro, outros ficam atolados ou caem nos buracos. Repare que o garupa da moto precisa descer para o veículo passar com muita dificuldade pelo atoleiro.